Alexandre Castro prepara-se para servir. Forte, o serviço cria dificuldades a Monte Cómri. Jeremy King, muito forte, mas ainda está lá Bruno Souza e consegue mesmo recuperar a bola. Incrível esta recuperação de bola por parte do ginásio Vila Condense. E depois sozinho, Fábio Milhazos não conseguia fazer muito mais. Mas é incrível esta vontade dos jogadores. Vemos Bruno Souza e depois em recurso João Fidalgo consegue colocar a bola no campo do Castelo da Maia.